Gente, começando mais um novo vídeo de FIFA 21 apresentado por mim, Elisco, seja muito bem-vindo para os dois jogos, deixe o like e peixe o botão de inscrição para mais Let's Play de futebol Bom, vamos olhar aqui a tabela das oitavas de final O que nos diz, né? O placar da... Ah, diz, diz, diz 2x0 para o Inter, 4x2 para o Fortaleza, 3x0 para o Palmeiras, Racing, Clube de Defensa, 1x1 Flamengo perdeu para o Nacional, 2x1 Fluminense perdeu para o Atlético, 3x1 Olimpíada do Boca Juniors, 2x1 E São Paulo empatou com o reperplêntio, 1x1 Agora vamos saber quem são os que vão passar para as quartas de finais, né? Vamos começar o jogo? Vamos lá Tá aí o centro das atenções Será que ele bate o recorde de gols numa mesma edição da Comebol Libertadores? Jogão pra você daqui a pouco ao vivo na tela da EA Sports Boa noite pra você ligado na EA Sports Imagens ao vivo desse gramado molhado Daqui a pouco a bola rola Eu, Gustavo Villani, comigo na cabine Caio Ribeiro para os comentários Jogo bom, jogo de volta das oitavas de final da Comebol Libertadores É Fortaleza Contra a América de Cali Os mandantes tem uma boa vantagem hoje Conseguiram vencer no jogo de ida E agora vem pra decisão jogando com o apoio do seu torcedor Só precisam manter a pegada pra chegar à próxima fase Foi falta Foi falta O árbitro deu uma vantagem Vamos pro lance Corpo da defesa na área Agora passou por toda a área Tá aí nosso destaque pra ficar de olho Caio Fala mais sobre esse figura aí Não é todo dia que a gente tem um jogador que tá a um golzinho De bater o recorde da artilharia da competição Com toda essa motivação Eu não consigo imaginar ele passando em branco hoje, Villani A marcação tava ligada, esperta, corta o passe Que bosta Por que que ele fez isso? Era pra ter tocado pra cima Bola em profundidade Pra fora Tinha só o goleiro pela frente Ele zolou Não foi feliz na finalização Acho que ficou nervoso Botou força demais na bola E acabou desperdiçando uma chance clara de gol Vamos lá Vai ser arremesso Salva a defesa, Caio E essa é pra comemorar como gol, Villani Salvou o time Dá um monte e desarma Dá pra partir da lateral Dá pra levantar na área Chega, bloqueia o cruzamento dele Ô Caio, quando a gente joga pelada Jogar num campinho molhado, encharcado Até que é legal Mas no profissional, quero te ouvir Legal não, é uma delícia Aqui atrapalha muito o jogo mais técnico Muitas vezes a chuva acaba nivelando por baixo Cabeceou mal Muito mal Totalmente sem direção, Caio Villani Aí fica difícil acertar o gol, né? É só tiro de meta Vai, Caio Passa, passa, passa Ele não passou Segue com a bola no ataque Não passa na zaga E a bola saiu pela linha lateral Boa interceptação Ele leu bem a jogada Se tem campo, ele carrega Olha só Olha só Tocou e é gol Gol Placar aberto Sai o primeiro gol Tá aí o replay Passou como quis pela marcação E aí ele acertou um chute muito forte De meia distância Um golaço Podemos ver agora o gol Por outra tomada Vamos lá Vamos lá É sim É sim É sim É sim Licente Tentou tirar do goleiro Mas pegou mal na bola Pegou mal Beijou a trave Cabeçada nela Lateral Bola pra fora Arremesso marcado Vamos lá O chute O chute está muito recuado Conduz bem já no campo inimigo Prende a bola Procura a jogada Boa bola Pode vir perigo Vai Pega o goleiro É que foge mano Corta a defesa Boa leitura do lance Vai descendo com a bola O passe para na marcação Dá a bola de graça O árbitro encerra a primeira etapa 1 a 0 no placar Daqui a pouco Toda a segunda etapa Como é que está no restaurante aí Internacional ganhando o Fênix Boca ganhando o Lívia Flamengo empatando com o Nacional A pita o árbitro A bola começa a rolar Vamos para o segundo tempo Bora pro jogo Chega a zaga e toma Tava de olho Deu bote Deu bote Senta esse picorta Bola de pé em pé Qualidade Precisão Calma Intercepta na área O passe Bota a ordem Rouba numa boa Entrada limpa Recupera Para fazer Belo desarme Acaba o perigo Que enfiada de bola no ataque Gol Gol Caramba Olha no replay Foi uma enfiada de bola excelente Com consciência E aí ele não se intimidou com a marcação não Finalizou e mandou pro gol Vem com a bola no pé Vem com a bola no pé A marcação veio mal Bateu pra fora Mano a mano Ele encheu o pé e perdeu Exagerou na força Vilenio Bateu forte demais E acabou isolando Vai descendo Ganha campo Olha mano Boa enfiada de bola Bola bloqueada Olha mano A batida pro gol Olha mano Que gol Que gol foi esse Ferra De voleio Lindo chute Manda pro fundo do gol Vamos ver o replay Tudo começa com essa péssima tentativa de afastar o perigo Mas olha pra onde ele manda essa bola Aí não tem perdão Foi uma falha defensiva grave Que acabou custando caro E entregou de presente Lateral livre pra avançar Pode cruzar Tem espaço Quero ver Gol 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 pra ampliar a vantagem O placar vai ficando cada vez mais definido Olha como a zaga bate cabeça Os jogadores não se entendem E deixam a bola muito tempo dentro da área O adversário só aproveita e bota pra dentro Antecipou muito bem Fez o corte Eles vão ganhando o campo no ataque Quero ver É pra fazer Salva o goleiro Ficou no mano a mano Não se intimidou Que defesa foi essa Caio Defesaça Se posicionou bem E teve ótimo tempo de reação Escanteio curto Entra bem Desarma Sobra campo Vem o contra-ataque O contra-ataque avança Vai avançando com a bola Bola cruzada Tem gente Boa chance pro gol E gol Adivinha O segundo Tá olhando firme pro hat-trick Será No replay Um show de habilidade Ele ignorou completamente a marcação E que finalização Vilani Ele soltou a perna da entrada da área E foi muito feliz no lance Ele vai ganhando o metro Essa é a mais O segundo Tem gente Como é que eu boto aqui Substituição Eu não sei substituir Não sei se me estive Queria fazer a substituição Mas não sei se me estive Ele vai ganhando metros Vai ganhando campo A saga bloqueia O assistente levanta a bandeira Não vale mais nada Ele partiu cedo demais Tem gente esperando para entrar Sobe a placa, tem alteração Toque errado Entrega para a zaga Muito longe Ela sai pela linha de fundo Tiro de meta Teremos mais 3 minutos para a bola parar de rolar Chega a marcação numa boa A defesa corta o cruzamento Manda para longe Terminou E o resultado do jogo Sela o classificado para a próxima fase, Caio Uma classificação Ainda não terminou todos os jogos, é, não terminou ainda os jogos, agora terminou todos os jogos, quartas e final está aí, Nacional e Atlético Mineiro, Fortaleza e São Paulo, Palmeiras e Boca Júnior, Racing Club Internacional, ou Internacional, gente obrigado por assistir, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.